wird, oder das baby wird, rund um die Uhr betreut. O bebê será cuidado o tempo todo. Então, esse rund um die Uhr é o tempo todo. Muito cuidado, atenção, não é rund. É rá, 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 rá. Rund, rund. Pode falar com a ponta da língua também, tá? Mas eu vou repetir. Os alemães, eu acho que tem alguma região na Alemanha que eles falam, sim, com a ponta da língua. Mas a maioria dos alemães é na garganta, né? É rund. Er wird rund um die Uhr betreut. Ele vai ser o tempo todo cuidado, né? Tipo, vão cuidar dele o tempo todo, nesse sentido. Rund. Por isso que eu falo pra vocês não falar rund, porque rund é cachorro. Atenção, rund é cachorro. Se eu falo rund, é redondo ou o tempo todo, dependendo da frase. Se eu falo rund, é cachorro, gente. Então, você não pode falar rund. Ah! Não.